Começa com Arial, né? Que é a fonte dos logos legais, né? Eu acho que é importante a gente dar um contexto de quem é João Amorim, né? João Amorim mora em Lages. Lages fica aqui no Rio Grande do Sul, né? Não, Lages fica em Estracatarina, desculpa, mas foda-se aqui é tudo isso. Tem várias Lages aqui em Brasília também, cara. E João Amorim, ele é um grande cantor, né? Ele tem alguns álbuns aqui, como vocês podem ver. O Homem Sem Terra, voto de João Amorim. O homem se apaixona e fica bobo, no passado foi loubo. Ele é bom, ele canta bem, vamos dizer. Ó, mas poesia, hein? O homem se apaixona, no passado fui um loubo. João Amorim chegou. Que bom, minha filha Marília. Pô, esse take precisava mesmo? Dela levantando. Que beleza, hein? Eu te amo. Eles são felizes, né? Aparentemente. Pô, mas eu acho que grudaram o microfone na mulher e o cara ficou sem, né? Porque dá pra ouvir tudo que ela fala, mas o que ele fala não dá pra ouvir. Agora, esse sofá que fica na frente da porta não faz o menor sentido, né, cara? É, aí tu tem razão. Com licença, pai, com licença, mãe, eu tenho tarefa, eu espero fazer. Do nada o som ali fica super estourado, né? Pô, parece que ela falou... É, ela deve ter falado baixo, tiver que aumentar depois, né? Minha família, minha filha, minha esposa, que eu adoro. Eu também, te amo muito. Puta que pariu! Que susto, maluco! Olha o corte, olha o corte. Ó, mas na moral, a expressão facial dele tomando é muito foda, cara. Ele deve estar realmente muito tesou, mano. Isso aqui, ó, foda do que quiser de João Amorim. Mas isso aqui é atuação, tá? Ah, cara, olha a direção, ângulo holandês, Lucas. Olha aqui. Vê, ele é tipo um Chuck Norris gaúcho, né? Seu amor da tua vida acaba de levar um tiro, o que tu faz? Tu manda um... Ela tá coringando, velho. Santana, acaba com ela. Ai! Icônica, essa cena é icônica, velho. Cara, cinéfilo ou não, todo mundo conhece essa cena, né, mano? O Steven Seagal dos Pampos. Caralho, mas essa polícia é rápida, hein, maluco? Os caras deram um tiro e 12 segundos depois, a polícia apareceu, maluco? O sabão não mate. Não mate, criança. Oh! Oh! Olha, tem a ética dele, né? Olha a mão! Não, e essa viatura aí, mano? Olha a viatura, caralho! Olha o Renato Gaúcho aí. Ela tá morrendo. Não tem jeito. Tá morto. Ele falou de três maneiras diferentes pra gente entender que ela morreu, né? Antônio, por que ele tá apontando a pistola pro pau pro pau? Ele quer... Olha só, inclusive tá apoiado no saco dele, cara. Isso aqui é um perigo tremendo. Vocês... Vocês tá vivos, homem? Tá vivo? Bom! Uma ambulância, rápido? Chaves, chama a ambulância. Com gente. Que isso, esse cara é brasileiro, velho? Chaves, chama a ambulância. Três meses depois. Olá, é aqui que mora o prefeito do Valdo Bacari? Aqui que mora o prefeito da onde? Essa galera tem o próprio dialeto, velho. Não, e tem uma parada que é muito foda, que é da estética, né? Que é esse corso aqui atrás, ó. O senhor não soube? Soube o quê? Não te disseram? Foi assaltado. Assaltado o prefeito Bacari? Foi assaltado? Prefeito Bacari. Ele é um cara redundante, né? Ele gosta de saber a informação com precisão. Se permite... Está-lo? Ele esqueceu. Muito gestual. Ele esquece, velho. Ó a decoração do prefeito Bacari, cara. Não sei se esse cara é o prefeito, imagina quem é o mendigo da cidade. Pois é, quando vê, ele é o mendigo que virou prefeito. Um cabeludo, o outro sem cabelo. Foi o mesmo, foi o mesmo. Olha as caras de chabelo agora. Que que é isso? Ele tá quebrando a corta-parede, é isso? Ele tá, ele tá. Cara, o cara é o Deadpool, velho. Pelas características, são os mesmos bandidos que assaltaram a minha casa. Quase que eu morri. E assassinaram a minha esposa. A minha sorte é que a minha filha mais velha está na viagem. Se não, eu teria morrido também. E é isso aí, né? Pra quem se perguntou o que rolou, ele explicou, né? Chegou a Tainá aí, né? Cara, se isso aí não é uma piroca, eu sou um tatu-bandeira, velho. Cara, isso aqui é ou não é uma relação de pai e filha quando eles se encontram? Olha como é natural. Eu acho que eles botaram uma bomba de efeito moral, velho. Porque olha só, é o rosto inteiro dele molhado, velho. Que que é isso? Eles estão achando que ele não está ouvindo, né? Peraí, mas... Se apaixonou por outra mulher, não foi isso que ele falou? Em três meses? Ah, mas esse cara tem 1,50m é fácil, né, cara? Esse malandro aqui. Ah, mas talvez o Amorim é grandão, velho. Ele tem o tamanho do Marcelo. Não, o Marcelo tem 1,70m, segundo ele, né? Segundo o Marcelo. E a gente sabe que é 1,68m, né? Porque todo mundo que fala que tem 1,70m, na verdade tem 1,68m, isso aí é regra. Inclusive, sabe quem eu peguei mentindo nesse pulo aí? Quem? Edson Manoaldo, homem moderno. Aqui, ó. Nessa porta. Vamos, 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 vamos. O ar dele tá aí. Olha o cachorro sem entender nada. Eu chamei vocês aqui, que é pra nós combinar que nós temos que matar... Peraí, calma. Os caras entraram em modo stealth na casa dele? Por quê? Pois é, tipo, se eles já estavam esperando, né, tipo... Peraí, é tipo um sescom que fala, vai lá em casa, Miguel. Aí eu venho com uma caixa, tipo o Solid Snake, vou escondido pra chegar na casa dele. Pra quê? Eu chamei vocês aqui, que é pra nós combinar que nós temos que matar o João Mourinho. Acabado, João Mourinho. Morto. Que bom que quando ele fala morto, o cachorro late junto, né, cara? Morto. E eles dêem pra gravar de novo, legal. Oi, Godoy. Oi, Godoy. Essa frase é muito boa. Cara, pode dizer, essa é uma das grandes frases do cinema. Oi, Godoy. O jeito que ele entrega a frase que é foda. Ele vai pra encostar no Godoy e não encosta, ele volta. Ele fica uma vergonha, mano. Cara, a falta de costeleta dele me incomoda muito, cara. Ele falou... E se observam as coisas muito boas. Ele falou pro Cabralero, faz o pezinho, mas aí ele tremeou bem na hora, mano. Ele é um puta ator, ele é um puta ator. Tá, mas eu tô perdido no plot, cara. Tipo, os caras que mataram a família dele não é essa galera aí. Pois é, eu também não entendi, velho. Eu acho que é, mano. A não ser que eles foram capangas desse cara, talvez. Ah, ah, o Tvisteirinha, Soscom. Esse é o Bino e o Beno, né? É. Cara, eu não tô entendendo o plot desse filme, velho. Tipo, tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Não parece uma música de uma fase aquática do Donkey Kong? Olha lá. Não, velho. Me lembrou música do Cine Band Privé. Detente, seu Casperento. Casperento? Hã? Me acertou, seu Cramunhão. Cramunhão. Cara, são xingamentos novos aí pra galopar aí. Mas olha essa morte, mano. Olha essa morte, velho. Vocês estão falando mal do filme, mas tem umas coisas que é foda, mano. Me acertou, seu Cramunhão. Olha como ele cai. A vida tá indo embora. A vida tá indo embora do corpo dele, ó. Cara, mas tem que falar do Steven Seagull é que esse cara sabe se vestir, né, velho? Que é só drip foda, mano. Só um pouquinho, meu amor. Eu vou buscar alguém que me... Olha a posição. Ah, rolou uns pega. Dá licença um minutinho. Oi, pai. Que saudade. Oi, cara. O que é que você tá, filha? Ih, que isso? Eu te conheço. Você é de Bom Jardim. Eu sou filho dessa região toda. Sou filho dessa terra. Ih. Santana, estou muito preocupada com meu pai. Com certeza ele não gostou de mim. Nossa, caralho. Com certeza ele não gostou de mim. E aí, será que tu matou a mulher dele? O que houve, pai? Me explique, você não gostou do meu namorado? Filha. A trilha sonora mudou. Vai ser realista. Não gosto. Não, pelo menos... Pelo menos, ele foi sincero, né? Pra ser sincero, eu não gostei, né? Ele disse. Me traz cruéis lembranças que me machucam por dentro, filha. Ó. Vai me chacanar. Foda-se, né? Tá, então... Essa é a menina que tinha tarefa pra fazer. Não é possível, velho. Passou três meses, não sei lá, sete anos. Será que eles não erraram no lettering? Pois é, se eles tinham recurso de colocar três meses depois, por que eles não usaram várias vezes isso, né? Se ia ter passagem de tempo assim? Cara, eu não entendi nada. Tem que ter a versão do diretor assim, eu acho. Ela falou assim... Você matou minha mãe. Cara, não, pera aí. É que vocês não querem entender o filme, né? O pai desconfiou. Ela tem uma memória do passado escondido em algum lugar. O pai desconfiou do quê? Ela viu o Santana. O Santana veio pra ela e falou... Eu não mato criança. Eu era pequena, mas eu lembro de tudo. Eu matoi a tua mãe? Foi de você. Que cara cínico, né? Mano, o Santana, mano. Na moral, o Santana é o craque do jogo. Então você é aquela menininha? O que me impressiona é que o Santana não lembra do rosto de o Amorim, né? Sim, eu vi tudo. Eu era pequena, mas eu lembro de tudo. Eu vi tudo. Então, princesa, vou ter que acabar com você também. Caralho, mané, mas que texto. Que texto. Ela tá furando. Epa! Epa! Eu tinha certeza que vocês estavam enganados. Ah, mas daí não. Ah, para, velho. Mas o que ninguém tá vendo é que o João Amorim usou a filha de escudo, hein? É verdade. Ah, mas, na moral, eu fiquei defendendo o filme o tempo inteiro. Agora matar um personagem foda que não o Santana, dessa maneira, não, né? Forçar a barra, né, mano? Pelo amor de Deus. O Santana, preparado como a gente sabe que ele é. João, ouvimos tiro. O que houve? Mas eu falei para você não fazer justiça com as tuas próprias mãos. Senhor delegado. Ah. Eu respeitei. E segui os seus conselhos. Tá. Mas o homem tão bravo e tão marginal. Estamos se matando. Ih. Ele se matou-se. Ele se matou-se. Ele se matou-se. Estava me procurando, é? Eu que encontrei. Há muitos anos eu te procuro. Ih, há muitos anos. Não é três meses porra nenhuma. Dois tios, né? Para não... Porra, que clímax, hein? Com a arma na cara. Vai ficar parecendo que ele se matou-se, né? Ô, João. Ô, João. Mais um que se matou-se. Que isso? Mais um? Agora foi você, João. Agora foi ele. Não. Senhor delegado, eu respeito a justiça. É um outro covarde que se matou-se. Olha a posição do revólver. Se matou-se. O que era o revólver? Realmente. Agora o João tem razão. Tudo indica que foi ele que se matou mesmo. Esse velho é muito enganável, né, cara? Esse velho deve ter tomado cada uma na ideia já, porque todo mundo engana ele, velho. Ele tá arindo de novo. João Mourinho, meu grande amigo. Ele. Vai que estar, João? Tudo bem? Tudo de maravilha. Cara, assim, ó. A gente tem um microfone pra captar o som. A gente coloca nos atores ou coloca na cachoeira que tem do lado? Bota na cachoeira, né? E o que vai fazer agora, João? O que eu vou fazer eu não sei. Só sei que estou largado no mundo. Mais uma música, hein? Aham. É um encerramento, né, irmão? Tinha que ter uma musiquinha, pô. Pô, galera. No MDB, esse filme tá só com 6,1, velho. Ah, eu vou avaliar com 10, na moral. Ó, chat, todo mundo aqui, ó. Vamos lá no MDB do Obrigado a Matar e vamos dar 10 pro filme.